Chegados, chegados, recebam Isaac! E o seu advento de nade, representante da cidade de Voltagem e Academia, Afonso de Igor! Muito bem, senhoras e senhores, lembrando que esta luta tem a prevação de dois rounds de dois minutos. E oi, 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 oi! Espera! Jesus! 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 Chapter 3! Obrigado! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, senhoras e senhores. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial. Por um golpe ilegal, não intencional, o resultado da luta é no contest. Obrigado. 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 Obrigado.